A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. A gente vai tocar uma música que eu acho que a gente vai lançar essa semana. Tchau.